Hoje em dia toda a gente quer ter uma horta urbana, mesmo não tendo um jardim ou um espaço grande, pode ter as suas hortícolas e as suas aromáticas sempre à mão de semear. Nós hoje vamos mostrar-lhe, utilizando uma horta que foi lançada no Shark Tank Austrália, como é que de uma forma muito simples e muito fácil vai conseguir desfrutar do prazer de ter hortícolas sempre frescas à mão de semear. Vamos ver como é que se faz? E aí 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 Agora que já tem a sua horta montada, já colocámos uma camada de leca para facilitar a drenagem e para que não entupem a estrutura, e colocámos um bom substrato para plantar as hortícolas, já fertilizado e que vai garantir que não tem que fertilizar até ao fim da época, vamos então prosseguir à parte mais interessante que é a plantação das suas hortícolas e das suas aromáticas. Cada um deve escolher aquelas que gosta mais e que consome mais. Vamos então plantar um tomateiro cereja e portanto temos que lhe dar o espaço dela para se desenvolver. Vamos plantar cebolinho, manjericão, terraba, cebola roxa, brócolos, alface e também algumas flores, flores comestíveis, mas que também nos vão ajudar a que a horta seja mais saudável, porque nos vão atrair insetos bons e vão servir de isco aos insetos maus. Portanto, neste metro quadrado, neste metro por um metro, vamos ter 16 plantas. Agora já temos a nossa horta plantada e eu vou aproveitar o espaço que foi deixado livre para fazer algumas cementeiras. Porquê? Porque as nossas plantas ainda se estão a desenvolver e têm ritmos de crescimento diferentes. Portanto, eu tenho este espaço disponível e vou aproveitar ao máximo o substrato e a rega. E vou, por exemplo, tenho aqui coentros, que é uma planta que tem que ser semeada de mês e meio a mês e meio, e vou aproveitar este espaço e vou fazer uma cementeira de coentros. O que é que vai acontecer? As minhas couves, a minha perraba, as minhas alfaces vão crescendo, enquanto que os coentros vão germinando. E para termos, então, as aromáticas sempre disponíveis, vamos, por exemplo, aproveitar este espaço aqui no meio. Vou semear as minhas sementes de coentros, tentar que não fiquem muito acumuladas. Eu, normalmente, faço assim um rega em queijo ou pelo canho e assim já sei que aqui tenho coentros. E posso fazer isso para outras aromáticas. Vou aproveitando este espaço. Depois, as sementes não convêm estar muito enterradas, mas também não convêm estar completamente à superfície. Podemos também fazer o mesmo com rúcula, com manjericão ou com qualquer salsa, qualquer aromática. Os espinafres, que também são uma artícula que cresce muito depressa. Utilizar plantas com ciclos mais rápidos para usarmos aqui, para ocupar o espaço livre. O que é bom nestas hortas é que nós podemos escolher folha à folha. À medida que vamos necessitando, vamos escolhendo. É tudo muito mais fresco, os nutrientes são melhores, têm mais vitaminas e dura-nos muito mais. Esta horta tem um sistema de rega invertido, ou seja, acumula a água por baixo e acho que vai ficar que não se perde a água, não se desperdiça. E as plantas, à medida das suas necessidades, vão buscar a água que necessitam. Tem também uma grande vantagem que é um sistema de rega, com os expressores, os pulverizadores em cima. Fechamos, ligamos à mangueira, podemos pôr um controlador e garantimos que a nossa horta vai estar sempre em condições. As sementeiras têm que ser regadas logo a seguir, as plantações também. E, portanto, espero que se inspire para fazer uma horta e cultivar as suas aromáticas e tê-las sempre à mão de semear.